Um jovem haitiano desenvolveu uma mochila solar. O projeto nasceu depois que Mike Bellot, de 26 anos, perdeu seu primo no incêndio causado por uma vela enquanto estudava. Mike transformou a dor em uma ferramenta que o impulsionou a criar mochilas escolares carregadas com luz solar para ajudar às crianças que não têm acesso à eletricidade. As mochilas, chamadas de solo bag, são equipadas com painéis solar, bateria integrada, porta USB, GPS e lâmpada LED, totalmente sustentável e capaz de iluminar ambientes de forma econômica. Mike se mudou para Tauã aos 22 anos, onde estudou Política Global Internacional na Universidade de Tancan. As mochilas solo bag são recarregadas durante o dia utilizando energia solar. Para a carga total das baterias, é preciso expor os painéis durante uma hora para alcançar a autonomia de energia para 6 horas.